Fala pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um Position Trade no mercado americano. Hoje é dia 20 de setembro de 2021, agora são 1 hora e 23 minutos. Eu estou gravando este vídeo de madrugada para vocês, estou trabalhando em vários materiais, por isso que durante o final de semana eu acabei não conseguindo dedicar o tempo para fazer este vídeo no formato de uma live, no formato de uma transmissão ao vivo. Tanto que eu estou sem câmera, vocês podem ver, vocês estão vendo só a minha tela aí, eu estou fazendo este vídeo no meu laptop e a câmera é muito ruim, então os senhores me desculpem, mas é o que está dando para fazer aqui. Da mesma forma eu vou manter a qualidade das minhas análises, como eu sempre faço. Primeiro é importante a gente entender o porquê de investir no mercado americano. Este trabalho que eu estou fazendo aqui no YouTube para vocês, ele é essencialmente novo, eu não encontrei ninguém que faz este trabalho de análise de ativos do mercado americano. Se tiver alguém, vocês podem inclusive compartilhar, eu vou achar muito legal assistir outro trabalho que nem este. mas eu não achei, ninguém está analisando os ativos lá fora, ainda é muito pouco comum investir lá fora e esse é um negócio que eu quero mudar. Eu, graças a Deus, trouxe aí a ideia do position para muita gente nesse mercadão financeiro, esse foi o propósito do meu trabalho desde o começo, muita gente começa no mercado fazendo day trade e eu pude trazer o position, apresentar o position para muita gente que não conhecia e agora eu quero mudar esse tabu que investiu no mercado americano. A gente ainda tem uma porcentagem muito pequena de investidores na B3, se não me engano, não chega a 1% da população aí, acho que é menos de 1%, é 0,8%, se não me engano, por cento da população brasileira está na B3, então é muita pouca gente. E esse número deve ser ainda menor quando a gente olha o mercado americano, pessoas que têm algum investimento lá fora. Bom, por que é legal a gente investir no mercado americano? Pessoal, entendam uma coisa, quando eu olho um ativo aqui no mercado brasileiro, na B3, um ativo bom, uma empresa boa, bons fundamentos, eu pego, por exemplo, Equatorial aqui, eu entro no site Fundamentos, e eu observo que a Equatorial Energia, o grupo Equatorial, tem uma lucratividade recorrente e crescente ao longo dos últimos 10 anos. Numa janela de 10 anos eu consigo enxergar uma lucratividade recorrente e crescente. A empresa tem excelentes números, eu olho para o avanço patrimonial de Equatorial, eu vejo justamente aquilo que eu quero ver numa empresa, ativo crescente, então tudo aquilo que põe dinheiro no caixa da empresa está crescendo, a empresa pega essa dívida aqui que ela está adquirindo, e ao invés de, sei lá, gastar com altos salários da administração, projetos furados, fazer investimentos aí, dívida de longo prazo impagável, investimentos com ROE baixo, não, ela vai lá e compra ativo, ela faz investimentos certos para que o patrimônio dessa empresa cresça, e a gente tenha daí demonstrativos de resultados interessantes, olha a receita da Equatorial, e olha o lucro líquido da Equatorial, como eu já mencionei várias e várias vezes aqui para vocês. Então, quando eu pego uma empresa boa, e eu olho a janela dos últimos 10 anos, então vamos pegar 2021, até 2011, até 2021, olha só quanto que essa empresa já rendeu para o acionista, para o cara que segura as ações dela, cara, 1.400%, ou seja, 1 real investido lá em 2011, teria virado 14 reais, 1.000 reais teriam virado 14 mil, 100 mil reais teriam virado 1.400.000 reais, esse é o poder do investimento a longo prazo, e aí você pode olhar isso aqui e falar, nossa, excelente né Felipe, que show, que fantástico, tá, só que a história muda um pouco, quando a gente pega esse ativo, e dolariza a cotação dele, aí vocês vão ver que complica, você pega por exemplo, 2011, mesmo período até 2021, e aqueles 1.400% acabam virando somente 400%, ou seja, você perdeu mais de 1.000% em rentabilidade, meu Deus Felipe, mas que horror é, que horror, tá, e isso continua assolando a gente, nós investidores brasileiros, temos que nos preocupar, não em bater benchmarks, como CDI, como Ibovespa, porque esses benchmarks aí, gente, tá, são benchmarks furados, não, não, não condizem com o enriquecimento, o enriquecimento, é você conseguir performar, acima da desvalorização cambial, este é o verdadeiro enriquecimento, você pega por exemplo, o Ibovespa, tá, lembra que a cotação aqui, tá dolarizada, O Ibovespa nunca conseguiu, gente, se recuperar da crise de 2008, desde 2008, o Ibovespa nunca mais conseguiu renovar uma máxima histórica, isso que a gente lê por aí, falando, ah, a Bolsa Brasileira renova recordes, em real até pode ser, mas quando você dolariza o gráfico, não, o Ibovespa tá longe de conseguir renovar qualquer máxima histórica, e assim pessoal, isso é muito importante, tem gente que fala assim, ah, não faz sentido você olhar o Ibovespa do barizado, faz, faz sentido sim, porque, quando a gente tem desvalorização cambial, o menor dos efeitos, é o encarecimento dos bens duráveis e não duráveis, dos passivos, o maior dos efeitos, é o encarecimento dos ativos, para você comprar um ativo dolarizado, tá cada vez mais difícil, e aí você compra um ativo que não é dolarizado, aqui em moeda fraca, e esse ativo se deteriora cada vez mais, então é importante a gente ter uma reserva do nosso patrimônio, e eu ao longo dos últimos meses pessoal, desde a pandemia, a pandemia foi um choque de realidade para mim, porque eu tinha muito pouco dinheiro lá fora, e agora eu tento mandar cada vez mais dinheiro lá para o mercado americano, porque na pandemia a gente perdeu, só para vocês terem uma ideia, deixa eu tirar aqui a dolarização do gráfico, vamos botar o gráfico do dólar em questão, na pandemia a gente perdeu, aí cerca de 40% do nosso poder de compra, então o brasileiro comprava lá X, agora ele compra 40% a menos de X, isso já é uma realidade, você pode ver isso pelos preços dos carros, bens duráveis, pelo preço dos alimentos, bens não duráveis, mas principalmente pelo preço dos ativos, os ativos não estão valendo mais nada, quando a gente dolariza, então essa é a principal consequência aí da perda de valor do câmbio, da desvalorização cambial, e é por isso que eu lhes apresento o mercado americano, onde você vai estar investindo em moeda forte, Felipe, mas não tem o risco lá fora também? Sim pessoal, todo mercado tem risco, se vocês forem investir no Brasil, se forem investir nos Estados Unidos, na Europa, na China, vai ter risco em todos os mercados? O objetivo de você investir ou especular, no caso aqui a gente já está falando de especulação, trade, é você justamente saber lidar, saber conviver com esses riscos, que é o que a gente tenta fazer todos os dias dentro do mercado, tá bom? Bom, eu lhes apresento o S&P, o SPX, o S&P 500, o que é o S&P 500, Felipe? É Standard & Poor's 500, as 500 empresas mais importantes do mercado americano, dos Estados Unidos, então pensa num índice que tem 500 empresas, o Ibovespa, que é o nosso índice, o nosso benchmark aqui no Brasil, ele é composto agora por 82 empresas, tá, lá são 500, e esse é apenas um índice, né, você tem o Dow Jones, que diz respeito somente, ou melhor, tem um peso muito maior das empresas, do setor industrial, né, e o índice industrial, você tem a Nasdaq, né, que na verdade é o que, gente, o índice de tecnologia, esse é o mais forte de todos, né, as empresas de tecnologia bombam lá fora, essa é outra vantagem, você investir lá fora, né, quando você tá investindo aqui no Brasil, a gente tem aí empresas do setor financeiro, a gente tem empresas do setor de consumo, a gente tem um número muito pequeno de empresas do setor de tecnologia, quais são as empresas de tecnologia no Brasil, cara, Sinqia, que é uma microcap, e Tots, que é uma midcap, essas são as duas empresas de tecnologia no Brasil, aí você pode me dizer o seguinte, ah, mas tem LocalWeb, Felipe, tem Mosaico, Felipe, tem Allied, Felipe, ah, gente, pelo amor de Deus, gente, isso aí é um embrião de uma empresa de tecnologia, tá, aqui eu posso investir em gigantes como a NVIDIA, né, em empresas, por exemplo, como a Broadcom, tá, eu posso investir aí no Facebook, empresas de tecnologia de informação no Google, e tô falando de empresas gigantes aqui, opa, aqui não é o Google, Google é assim, tô falando de empresas gigantes, tá, e tem empresas pequenas, né, tem empresas pequenas, por exemplo, olha essa ação aqui no mercado americano, é uma ação nova, a Zana, olha isso aqui, tá, isso aqui é um app, é uma empresa de tecnologia, olha só o que essa empresa fez ao longo dos últimos meses, né, em maio de 2021, ou seja, maio, junho, julho, agosto, três meses atrás, quatro meses atrás, a empresa já subiu 315%, e continua subindo com força, parece uma criptomoeda esse negócio aqui, então lá, a gente tem uma variedade muito grande de empresas, e muitas empresas em setores que estão em plena expansão, que o mercado gosta, o mercado precifica muito bem, que é o setor de tecnologia, pra vocês terem uma ideia, são mais de 7400 empresas, que eu e minha equipe estamos analisando, para construir esta seleção de ativos aqui, que vocês estão vendo, tá, essa ainda é a seleção de ativos antiga, eu e minha equipe estamos quase terminando, a gente ao longo das últimas três semanas, olhou os 7400 papéis, né, tem gente me ajudando, ao longo dessa semana, a gente já está terminando esse serviço, e a gente já disponibiliza pra vocês, a planilha atualizada, e só pra vocês terem uma ideia, pessoal, a quantidade de ações que tem aqui, essa é uma parcela só do mercado americano, a gente está falando de uma bolsa, que é New York Stock Exchange, tem várias bolsas lá fora, então, cara, é uma variedade muito grande de empresas, só dando um recado para os amigos, no Telegram, tá, no Telegram, eu, eu coloquei aqui no meu Telegram, uma caixinha aqui, para vocês poderem comentar, tá, o pessoal que está no grupo de acompanhamento, com o intuito de deixar também, deixar também aqui sugestões para compor essa seleção de ativos, então o pessoal está falando aqui, Dana Herr, EGLBE, IHI, Info, PLDR, né, papéis para compor essa seleção de ativos aqui, tá, então é isso, tá, pessoal, então é isso, bom, vamos lá, vamos começar, eu já olhei o mercado, eu selecionei 33 empresas, que para mim são as melhores aí, é, para essa próxima semana, vamos começar analisando, na verdade, o S&P, eu tenho uma, uma declaração a fazer aqui a respeito do S&P, tá, o S&P, pessoal, subiu muito, 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 o S&P subiu em linha reta, cerca de 38%, para vocês terem uma ideia, o que um índice como o S&P, um conglomerado de 500 empresas pode fazer, 38% é muito, tá, tiveram empresas aí no meio, que subiram 1000%, tá, só nesse período aqui de um ano, e agora, a gente fica num dilema, até quando dura isso, até quando dura essa alta, essa euforia toda, bom, o mercado dá algumas pistas para a gente, né, eu sempre trabalho com a condição através da média móvel de nove períodos, então o mercado, quando ele começa a fraquejar, ele vai tentar perder a média móvel de nove períodos, agora, é, no candle seguinte da perda da média móvel de nove períodos, ou ele se recupera, né, ou tem uma força compradora, se mostrando novamente interessada em estar comprando o mercado, em estar agindo ali sobre os preços, ou ele perde a mínima do candle que virou a nove para baixo, e aí começa um processo de correção muito maior, vejam que desde a crise do coronavírus, tá, o mercado nunca estopou, né, uma operação pela média móvel de nove períodos, né, toda vez que ele vira a média móvel de nove períodos para baixo, volta de uma força compradora, sem que essa mínima seja perdida, né, a última tentativa do mercado em apontar a nove para baixo, foi aqui em meados de junho de 2021, e desde então o mercado fez um rally muito grande, agora esta semana ele está ameaçando de novo perder a média móvel de nove períodos, se perder a mínima dessa semana, acho que o mercado poderia vir aqui até a média móvel de 21, que seria uma queda de cerca de 3% do S&P, isso é bastante, tá, para o S&P, cuidado, tá, gente, se o mercado vai resolver corrigir a maioria dessas empresas aqui vão junto, eu tento escolher as empresas fortes aqui, mas tem muita empresa que está bem esticada, vocês vão ver, esse é um dos receios que eu tenho em entrar em qualquer papel lá fora, né, fora os meus papéis de longo prazo, e a MELI, né, que é mercado livre, eu estou líquido lá fora, tá, e o que acontece? Eu estou com receio justamente por causa disso, o mercado está subindo muito, e merece sim uma correção maior, até a média móvel de 21 períodos, olha que está a média móvel de nove, no gráfico mensal, está lá em 4.175 pontos, é muita coisa, tá entendendo? Olha a média móvel de 21, cara, está lá em 3.780 pontos, então, cuidado, o S&P está precisando de uma correção, o S&P precisa ter uma entrada de força vendedora, para empurrar os preços para baixo, e depois, posteriormente, trazer mais interessados, para alimentar a saúde dessa tendência. Dentro do mercado, nós temos quais ativos interessantes? Bom, vamos começar pela ACN, né, a ACN, para mim, é um papel que está numa forte tendência de alta, vocês podem ver isso, e agora, depois de uma pernada de alta, depois de um ciclo de expansão, que deu aí, um pouco mais de 20%, 23% em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaninhas, ou seja, pouco mais de 2 meses, ele começa um processo de correção, isso aqui já são 2 candles consecutivos, com fechamentos negativos, 2 fechamentos abaixo do candle referência, que é o maior fechamento da pernada de alta, esse aqui seria o referência, então, nós já temos um 9,3, com tomada de posição na superação da máxima dessa semana, em 345,51, então, o stop ficaria abaixo da mínima em 334,56, eu gostaria que esse papel recuasse mais, mas vamos ver, por enquanto já fica interessante, outro que me interessa é Adobe, Adobe, acho que todos vocês conhecem, tem software, software de edição de imagem, cara, tudo quanto é tipo de software, que trabalha com desenvolvimento, Adobe, Adobe manja, também, né, fez um rompimento aqui, de toda uma região de congestão, e desde então não parou mais, o mercado chegou a subir aqui, mais de 30%, chegou a subir 35%, isso é bastante coisa, e agora, Adobe parece querer fazer uma correção, já são 2 semanas consecutivas de queda, também nós temos um 9,3 de compra, 2 fechamentos menores do que o referência, temos um Dave Wander de compra, visto que essa mínima é menor do que as duas últimas mínimas, se superar essa máxima, 666,48, existe uma possibilidade de entrada, com stop logo abaixo da mínima, em 640,23, tá, essa seria uma belíssima tomada de posição, dentro de Adobe, a MT também está interessante, a MT nós também conseguimos visualizar, outro 9,3, é uma tendência bem forte de alta, não está tão forte quanto os outros ativos, mas ainda assim está forte, todo o papel que está renovando, máxima histórica, é papel forte, vejam pessoal, olha que legal, ele faz, depois de uma barra bem grande, uma barra que leva o mercado a subir quase 6% em uma semana, duas semaninhas corretivas, a gente tem uma inside bar, ou seja, um candle contido dentro dos limites, das fronteiras do candle prévio, máxima e mínima, tomada de posição, a superação de 2,98,43, então o stop vai ficar abaixo da mínima da semana passada, que seria o fundo de mercado, caso ele conseguisse superar a máxima dessa semana, 290,05, stopzinho bem pequeno, operação bem interessante de ser feita, aí eu cito para vocês a PH, essa aqui, vocês vão ver como está legal, rompeu o top histórico, rompeu o top histórico, e agora está fazendo um recuo também, que já são o quê? Duas semaninhas de recuo, olha só que lindo que está isso aqui, olha só esse rompimento, gente, olha, rompeu, aqui foi o rompimento, inclusive com o Twin Towers, barra de ignição, engolfo de alta, chegou a dar aí, depois do rompimento, 8% apenas, é um papel menos volátil, mas vale a pena tentar uma operação, e mais com esse stop curto também, é o 9,2, esse aqui, porque ele fechou abaixo da semana passada, da mínima do referência, e essa semana temos uma inside bar, tomada de posição lá em 76,82, stop logo abaixo da mínima, 75,15, então a gente reclama dos valores nominais das ações, você tem ações lá com valores nominais bem altos, então ações que valem, sei lá, 300 dólares, já é difícil para a gente trabalhar com câmbio, então imagine com esses valores nominais altos, mas uma coisa que você tem que entender é o seguinte, lá na Avenue, que é a corretora que a gente utiliza para investir no mercado americano, e que vocês já inclusive receberam o guia de como abrir conta, como operar por lá, e não é só Avenue, mas todas as corretoras lá, o mercado americano desenhado dessa forma, você consegue comprar parcelas, pedacinhos de ações, então negociação fracionada, eu posso comprar 0,00001 uma ação, então a partir de um dólar eu posso começar a investir lá fora, isso é muito bacana, isso é uma coisa que a B3 deveria adotar aqui, então a APH está interessante, a PPS não tem setup, mas eu coloquei na minha lista, porque eu acho que é uma operação que a gente tem que fazer, quando ele conseguir romper aqui, eu espero que seja essa semana, eu juro para vocês pessoal, eu acho que vai ser essa semana, que a PPS vai conseguir produzir uma barra grande aqui, estou chutando, tem que esperar obviamente o término da semana, mas se ela conseguir produzir uma barra que rompa toda essa região aqui de lateralização, aí vai ser uma baita entrada, uma, perdoem a palavra, uma puta entrada, porque o papel, ele já é volátil em natureza, ele sobe aí, 40% em uma semana, 50% em uma semana, e aí para um papel gente, conseguir fazer um rompimento como esse, depois de vários e vários meses lateralizando, no gráfico mensal, batendo na média móvel de 21, ia ser muito bacana, eu estou de olho aí, pode ser que o papel inicie um novo, grande ciclo de alta lá no mercado americano, olha o volume aqui, me chama a atenção esse volume, essa barra de ignição, ele subiu 21%, vamos ver pessoal, se conseguir romper, fantástico, fantástico a PPS, A VLR, preço de fechamento de reversão, essa aqui que rompeu também o topo histórico, rompeu o topo histórico, e desde que rompeu o topo histórico, está fazendo um pullback, um reteste da região de topo histórico, rompido, essa semana deixa aí para a gente, um preço de fechamento de reversão, lindo, tomada de posição, a superação da máxima, 190,25, stop logo abaixo da mínima, 178,69, busquem pelas ações que, mesmo com a correção do mercado americano, essa semana conseguiram subir, a VLR é uma, CMG é outra, Chipotle, excelente empresa para longo prazo, seu resultado, ele conseguiu romper a lateralização, 17% para cima, ficou algumas semanas de lado, agora faz um Dave Wander, eu achei interessante, pode ser que recue mais, mas esse sinal por si só, com volume crescente, já me chama a atenção, 1937,74, tem uma tomada de posição, teu stop vai ficar abaixo da mínima, 1839,99, então Chipotle, está legal, CTLT, CTLT, CTLT também, tendência forte de alta, conseguiu romper o topo histórico, depois de uma forte lateralização, e agora faz duas semaninhas de recuo, já temos um 9,3 aqui, uma excelente oportunidade, está tomando posição, caso a superação da máxima, dessa semana ocorra, eu queria mais uma semaninha aqui, mas já tem um 9,3, em CTLT, Dana Herr, finalmente Dana Herr, corrigindo, se é que a gente pode chamar, isso aqui de correção, papel faz um leve recuo, bate na média móvel, de 9 no semanal, eu não sei, se esse papel, realmente vai parar por aí, eu queria que ele corrigisse mais, é um papel muito, muito, muito forte, subiu também, 30% aqui, só nessa última pernada, dos três meses, esse é um dos melhores papéis, para investimento, a longo prazo, lá nos Estados Unidos, se não for o melhor, da bolsa americana, vocês vão ver, dentro do grupo de acompanhamento, a gente vai montar, uma carteira também, de aportes, lá no mercado americano, vai ser muito legal, eu vou estar iniciando, esse trabalho com vocês, provavelmente, ainda esse mês de setembro, acho que a minha renda, o meu salário, de outubro, já vai para o mercado, a gente vai construir, a carteira em setembro, mas, com certeza, essa é uma das empresas, aí, que não vai ficar de fora, da carteira, bom, para trade, tem um David Wander, mínima menor, que as últimas mínimas, eu queria que recuasse mais, como eu disse, mas, a gente não sabe, até quando, que o mercado, vai ficar tão forte assim, tomada de posição, na superação da máxima, lá em 331,52, já vale, uma tomada, de posição, tá bom, que mais, que nós temos, nós temos ENTG, que eu marquei aqui, como vermelho, porque eu achei, a mais interessante, dessa semana, tá, um papel, que estava dentro, de uma grande, forte lateralização, finalmente rompe, a lateralização, numa semana, de bolsa em queda, ele sobe 9%, achei bem legal, esse papel, com tomada de posição, a superação da máxima, 133,31, stop logo, abaixo da mínima, 121,46, volume crescente, e cara, tem tudo para completar, novamente, uma puxada, tá bacana, NTG, e é um papel forte, um papel que sobe aí, 16, 20%, em questão de semanas, tá, gosto, gosto bastante, só para vocês terem uma ideia, né, só a amplitude, desse último movimento aqui, o papel subiu 20%, nas últimas 4 semanas, então tá legal isso aqui, isso aqui provavelmente vai virar relatório, EPAM, 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 EPAM tem um recuo, recuo para média móvel de 9 períodos, tendência forte de alta também, tomada de posição, superação da máxima, 633,58, stop abaixo da mínima, 666,48, tá, acho legal, EPAM, acho bem bacana, a própria, o próprio Google, né, Alphabet, também tá legal, também faz 3 semaninhas de recuo, né, sei que a gente pode chamar essa semana aqui de recuo, o papel subiu 0.10 aí, mas ele faz 2 semanas de recuo, tem um David Wendt 9.3 também aqui em Google, né, Glob me chama muito a atenção, Glob, G-L-O-B, por quê? Porque ele é uma puxada muito forte depois de romper, né, depois desse que é no barra de ignição, só pra vocês terem uma ideia, o papel subiu com ativação aqui do setup, 40% em 1, 2, 3, 4, 5 semanas, e agora faz um recuo de 2 semanas, tá interessantíssimo, eu queria que ele recuasse mais, não sei se vai ser possível, tá, mas já tem o setup aí de compra, 9.3, e David Wendt, também tem David Wendt aqui, Hubs, é a mesma coisa, né, HUBS, mesma coisa também, Hubs, tendência forte de alta, fez uma baita e uma puxada, agora tem um David Wendt de compra aqui, com a mínima menor que as duas últimas mínimas, tem uma entrada, IT, talvez seja um dos papéis mais fortes da bolsa americana, deixa eu mostrar aqui pra vocês, IT, IT tá muito forte, né, Gartner, nossa, olha só isso aqui, o papel não consegue recuar, e essa semana faz mais um inside bar, né, um inside bar, interessantíssimo aí, IT, e SRG, deixa eu ver como é que tá a ISRG, e SRG tem um David Wendt com 9.2, também, papel super forte, essa semana deixa aí pra gente um preço de fechamento de reversão, numa semana de bolsa em queda, o papel termina em alta, gosto, e QV, e QV, também, duas semaninhas aqui de recuo, numa forte tendência de alta, e IPR, né, outro, duas semaninhas de recuo, 9.2, David Wendt de compra, então, pessoal, tem, vocês podem ver que tem papéis que já estão mais próximos da média móvel de 9 no semanal, agora, tomem cuidado, se o mercado realmente resolver corrigir lá fora, é provável que esses papéis aí vão, venham mais adiante, né, o bom que são todos os stops pequenos, stops de 5, 6%, no máximo, você tá pegando uma operação com stop de 8, 10%, o cara passa muito disso, né, QV também, recuo de duas semanas, depois uma forte puxada, quanto que deu essa puxada aqui, desde o começo em QIS, 35%, caramba, cara, em dólar, sem pensar que em dólar, sem risco de você tá perdendo ao longo do tempo, por conta da valorização, desvalorização cambial, LIM também, 9.3, David Wendt, MTD, tá bonita a MTD, 9.2, MRTX, ó, MRTX me chama atenção pelo seguinte motivo, tá, vende uma correção, faz uma barra de ignição, aí chega a subir um pouquinho, e agora volta a entrar a força compradora, depois de um pequeno recuo, uma semaninha de recuo, David Wendt, tá, é um papel forte, você pode ver que ao longo do tempo, o papel subir aí, 20, 30% numa semana, né, foi questão de algumas semaninhas aqui pra ele, ó, mais de 2020, até novembro de 2020, pra ele subir 200%, então, papel assim que eu gosto de operar, né, seria a cash 3 deles lá, e tá querendo fazer um pivô agora, MRTX, tá, bem forte o papel aí, MPWR, MPWR, é da Keyless também, opa, MPWR, é da Keyless que deu uma baita de uma subida, e agora começa a fazer um recuo também, tá vendo, tem um David Wendt de compra, e o 9.3, dois fechamentos abaixo do fechamento referência, MELI, pessoal, é mercado livre, eu tô nesse papel, né, nós lá do grupo, vindo do grupo 6, né, grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, não existe o grupo 7, acompanhamento ainda, tomamos posição aqui, tá correndo a operação ainda, tá devagar, mas o papel precisou fazer um recuo para a média móvel de 9, até me surpreenderam ter feito um recuo maior até a 21, depois dessa barra de 12% de alta aqui, tá bonita para essa semana também, tem um David Wendt, tem um 9.3, MDB tem uma Inside Bar, né, em MDB, outro que também fez um rompimento, tá vendo, de topo anterior, subiu na semana do rompimento 30%, e agora faz uma Inside Bar com alta de 4, tá lindo esse papel aqui para tomar de posição, gente, MRTX já falamos, NVIDIA, NVIDIA é um dos outros destaques, papelzinho lindo, 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 tendência fortíssima de alta, o Heron que fale, né, o Heron tem lucro aí de quase 100% nesse papel, um, dois, dois candles, com fechamentos menores do que o referência, marca máxima, entrada lá em 229, com 65, o stock fica abaixo da mínima, em 218, com 29, bem bacana, NVIDIA, aí nós temos NAL, NAL eu achei fantástica, NAL, tá, olha a força de NAL, gente, rompeu também toda uma região de consolidação, aqui, ó, tá vendo, e desde o rompimento, desde esse rompimento aqui, o papel já subiu 20%, em questão também de 4 semanas, faz um recuo, deixa um 9.3, e um Dave, o André, é, ODFL, ODFL, também duas semaninhas de recuo, uma forte tendência de alta, além de 9.3, temos uma Inside Bar, Paycon, ó, outra empresa de tecnologia lá, normalmente isso aí dá muito certo, também, rompeu o topo histórico, agora tá fazendo um pullback, deixa um 9.3, e um Dave, tudo entrado na superação da máxima, que o stock é abaixo da mínima, tá, pessoal, RSG, RSG, olha só que lindo, olha só que lindo, gente, olha só essa tendência, duas semaninhas de correção, também tem 9.3, Dave, o André, SE, é aquela tendência bem comportada, né, que o papel vai subindo devagarinho, mas sempre subindo, sempre subindo, então tá lindo isso aqui também, tem um Dave, o André, 9.3 essa semana, WST, também, né, deu uma baita de uma puxada aí, e agora faz duas semanas de correção, WM, também, linda WM, e Zebra, Z, B, R, A, Zebra, Zebra Technologies, né, também, três semaninhas de correção, em cima da média móvel de 9, tem Dave, o André, e 9.3, entrada lá em 588, com 16, stop abaixo da mínima, 567, com 16, essas ordens aí, pessoal, se vocês estudam os papéis, podem tudo configurar na Avenue, tá, que nem se configurar em uma corretora, naturalmente aqui, bom, a que eu mais gostei foi ENTG, sendo bem sincero com vocês, esse é um papel que a gente pode subir bastante, tá, vem de uma forte lateralização aqui, você pega, por exemplo, o gráfico mensal, você vê que na verdade o papel não tá esticado, né, uma baita de uma tendência, empresa de tecnologia, tá rompendo o topo histórico, numa semana de bolsa fraca, volume alto, gostei, 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 tá, isso aqui vai virar relatório, gente, deixa eu só ler esses comentários, mais rapidinho aqui de vocês, né, eu falei aqui pro pessoal, então deixa aqui a sua sugestão de ativo, para compor nessa seleção de análise semanal, Microsoft, já analisamos, Danaher, Costco, já analisamos todas essas, né, Google, Align Technologies também, Facebook, e DocuSign, Fastenal, deixa eu só ver, DocuSign, DocuSign, Rompeu, uma grande congestão, e agora faz o pullback, não gostei que perdeu a média móvel de 9, vocês podem ver que todos os papéis aqui, todos eles estão com a média móvel de 9, na pontada para cima, cara, para mim essa é a melhor demonstração de força compradora, tá, então não gostei muito, Fastenal, vamos ver, Fastenal Company, Fast, também, tá vendo, perdeu a média móvel de 21, mas tem, tá, a média móvel de 9, mas tem cima da média móvel de 21, né, mas não gosto também, cara, não gosto, sim, Roberto, NVIDIA fica aí no nosso radar, e SRG, baita empresa, vamos ver, o Lucas dá essa contribuição, e SRG, e SRG, realmente, cara, tá lindo, é SRG, né, deixa eu até comentar, baita empresa mesmo, vamos ver como é que ela é ao longo prazo, olha isso, cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, há 20 anos atrás, menos de 20 anos, tava valendo 3 dólares, né, agora tá valendo 1.000 dólares, né, cara, eu juro pra vocês, eu não sei como é que tem gente que não ganha dinheiro lá nos Estados Unidos, tá, quem não consegue ganhar dinheiro lá nos Estados Unidos, com todo o respeito do mundo, o cara tem que ser muito tongão, tá, porque, meu Deus do céu, o que os caras têm de tendência, é só você comprar qualquer coisa naquela bolsa lá que dá certo, tá, Felipe, haverá uma carteira de longo prazo? Sim, cara, sim, tá, a gente vai tá comprando todos os meses, já foi analisado, Sérgio, Dana Ré, gostaria da opinião sobre essa pré-seleção que fiz para essa semana, a Dana Ré, tá legal, a Globe, né, comentamos, IHI, IHI, deixa eu ver como é que tá IHI, IHI, opa, opa, meu amigo, olha só, que lindo, que lindo, sim, fantástico, IHI, Info, já comentamos, PLDR, né, isso aqui é a Putnam Sustainable Leader, também bonita, só que deve ter baixa liquidez, cara, por esses candles aqui, deixa eu ver como é que é o diário, cuidado, liquidez super baixa, tá, não opera disso aqui não, PRFT, PRFT, linda, 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 fantástico, cara, fantástico, SE, nós já falamos, né, Zebra, nós já falamos, e Dana Hair, Dana na verdade, Dana, Dana Hair já tinha sido, Dana, existe Dana? Dana? IHI, acho que não, não, isso aqui não, isso aqui não, manda lá pro meu e-mail, ricardo, ajuda, 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 arroba, trade, de valor, .com.br, eu respondo todo dia o pessoal lá, manda lá, manda lá, vai ser legal, de ver a tua seleção, a gente compara uma com a outra, moderno, né, a gente não tem na seleção ainda moderna, MRNA, olha só que linda moderna, eu tô achando bonito o papel, cara, muita gente tá com medo do papel, porque no mercado brasileiro, o pessoal acompanha as BDRs, as BDRs são muito influenciadas pelo dólar, e no mercado brasileiro ele não consegue andar, mas no mercado americano tá lindo, tá lindo, 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 stop aqui embaixo, 362,79, deixa a operação rolar, BNTX, Crocs, nós já falamos, Tesla não tem na minha seleção, tá pessoal, porque Tesla ultimamente anda bem lateral, né, quando o Tesla tava aqui, aí beleza, agora o Tesla tá aqui, mas se voltar a ficar bacana, eu posso colocar na seleção, é um BNTX, linda também, Biontech, essa aqui é linda, tendência linda de alta, fantástica, a PPS tá linda, valeu Henrique, valeu Henrique, mas não sou não, cara, não sou não, eu faço minha parte, eu analiso bem, acho que o mercado, consigo fazer análises bem objetivas, mas o mercado faz a parte dele, né, Marco, o problema, o problema das BDRs, é que teu dinheiro fica no Brasil ainda, tá, esse grupo de mercado americano, é com o intuito de tirar o dinheiro do Brasil, tá, proteger o dinheiro do risco Brasil, MTD, boa empresa e tecnicamente com forte tendência de alta, desde março de 2020, o gráfico semanal só perdeu a 9,21 uma vez, agora está em cima da M9 no semanal, opa, assim que eu gosto, papel em cima da M9 no semanal, deixa eu ver como é que tá, bacana, tem um 9,2, cara, superou a máxima lá, 1.606,15, é entrada, vamos tentar ver se ela faz mais um candlezinho em cima dessa 9 essa semana, com o mercado também mostrando força, sim Ana, já tava up position, tá, não houve relatório de croque, de muitas outras que você sugeriu, deu uma porrada pra cima, que pena, vocês são mestres, cara, vale a pena colocar o relatório, mercado americano que está dando mais alegria, tá mesmo, mercado americano dando muita alegria mesmo, mas pode deixar Ana, que agora a gente vai começar a tá operando lá também, LOL, né, LOL, deixa eu ver como é que tá, putz, LOL eu não gostei, cara, não sei, ativou já um setup aqui, pra mim tem que romper ainda essa região aqui, KR, KR tá vindo pra 21, eu quero que ele aponte a 9 pra cima, mas tá legal esse recuo pra 21, né, só eu gosto de selecionar sempre os papéis que estão com a 9 pra cima, CB, OE, tá interessante também, aqui nada, opa, tô vendo o LAMI 4, é LAMI só, né, LAMI, é isso, LAMI, 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 também é interessante, né, recuozinho pontual aqui pra 9, 9,2, O Waste Management tá bacana, a gente já comentou sobre o papel, Cosco já comentamos, Dove, deixa eu ver, Dove perdeu a 9, cara, vamos ver se segura aqui na 21, né, como eu disse, eu quero papéis que estão com a 9, SHW, também, esperar 9, mas é super boa essa empresa, né, Sherwin Williams, não, 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 Cara, dessa aí que você citou por último, eu não vejo nada, cara, eu quero as que estejam com a 9, a 21, apontadas pra cima há bastante tempo, tá, Eric, esses são os meus critérios de seleção, hein, mas posso colocar na seleção pra estar analisando toda semana, né, o objetivo foi esse aqui, de abrir esses comentários, bom, gente, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, e estamos juntos, até mais. Tchau. Tchau.